Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovens zagueiros que têm negociações avançadas para se tornar novo reforço do Corinthians. Estamos falando de Luizão, 22 anos de idade, estava lá na Inglaterra e chega para ser mais um atleta do Timão. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada, mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico como profissional e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa, contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores, cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos? Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB, sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá pessoal, números de Luizão na temporada passada, temporada 23, 24. Lembrando mais uma vez que ele tem 22 anos de idade, 1,86m e ele pertence ao West Ham, né pessoal, equipe da primeira divisão, né, da Inglaterra, da Primeira Liga. Só que no ano passado ele atuou apenas, na temporada passada, ele atuou apenas pela equipe sub-21 do West Ham, tá bom? Então, evidentemente, esses números não são com a equipe principal, lá na Inglaterra. Vamos nessa. 27 jogos, 24 como titular, 4 gols marcados, 58% dos duelos defensivos e 56% das disputas de bola por cima. Nessas duas métricas, pessoal, a gente cobra ali que os laguinhos fiquem com pelo menos 60%, tá bom? Entre 60 e 65, ou seja, ele ficou abaixo da média, nas duas. Retomou a posse de bola em média 10,3 vezes a cada 90 minutos, 52 rebatidas, que nada mais é do que aquele chutão pra tirar a bola da defesa. Cometeu 9 faltas, acertou 87% dos passes que tentou, tomou 5 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Luizão na última temporada. Fiel corintiana, conta pra mim, nos comentários do vídeo, o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre tá rolando ele, o nosso cupom FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, o uniforme oficial do Timão você encontra com o Desconto, tá bom? Então, voltando para o jogador, pessoal, eu segui falando sobre o Luizão. É evidente que fica um pouco difícil de analisar o atual momento do jogador, porque ele não teve uma experiência lá na Inglaterra, jogando pela equipe principal do West Ham, ele nunca entrou em campo pelo time principal, ele nunca jogou a Premier League. Por exemplo, estavam jogando num contexto que é quase um contexto de categoria de base, né? Na minha equipe sub-21, do West Ham, jogando só contra equipes Bs, dos principais clubes da Inglaterra, jogando numa competição chamada Premier League 2, que é bem lá, é uma divisão bem inferior do futebol inglês. Então, assim, dentro desse contexto, ele vinha jogando, era o titular dessa equipe alternativa do West Ham, mas não é um contexto competitivo de profissional para a gente poder analisar, tá bom? O jogador é muito jovem, pessoal, será que se olharmos a parte clínica do atleta, tivemos algum momento, algum tipo de preocupação? Vem para a tela, para a gente poder conversar. O histórico de lesões do Luizão, e apenas lá em 2022, quando ele até chegou a jogar pelo São Paulo, nessa temporada, ele teve um problema na cabeça, uma fratura, uma concussão, vamos dizer assim, um pouco mais grave, que o afastou dos gramados por 80 dias, tá bom? Mas não é uma questão muscular, nada que tenha deixado o atleta com nenhum tipo de sequela, é bem jovem, é natural mesmo, é que não tivesse nenhum tipo de recorrência com lesões, tá bom? O jogador é zagueiro, pessoal, normalmente não tem muito mistério em relação ao posicionamento, função dentro de campo, mas é um protocolo aqui do canal, então chamo na tela, para vermos juntos, o mapa de movimentação, o mapa de calor do jogador, nessa última temporada, lá na equipe sub-21, do West Ham, e o Luizão é um zagueiro canhoto, tá bom, pessoal, que tanto no São Paulo, como agora no West Ham, jogou pelo lado esquerdo do sistema defensivo, vocês percebem que tem até um certo avanço, quase entrando no campo de ataque, o Luizão não é um zagueiro, assim, extremamente técnico, mas é um cara que tem uma qualidade acima da média, com a bola no pé, se arrisca um pouquinho para construir em alguns momentos, especialmente com os passes longos, tá bom? Um zagueiro que aproveita bem esse tipo de jogada. Então, tende a ficar posicionado pelo lado esquerdo, no sistema defensivo do Corinthians, e por que não, pode até dar mais qualificação na saída de bola, tá bom? Galera coritiana, gostaria de agradecer a vocês, vocês têm chegado muito pesado, muito legal, aqui nos scouts do clube, uma torcida que está chegando bem na FBTV, mas não esquece, então, de fazer um comentário, deixa um likezinho, diga de onde você conheceu a FBTV, porque quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo, e quem sabe a torcida do Coritino vira uma das principais audiências aqui do canal, tá bom? Seguindo com o jogador, pessoal, fica faltando a gente ver como ele se saiu na sua única experiência em equipes profissionais. Então, vem para a tela, para a gente poder conversar, uma comparação, né, pessoal, dos números do Luizão agora, nesse contexto do Sub-21 do West Ham, e lá, com 2022, quando ele joga pelo São Paulo, na equipe principal mesmo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, faz 20 jogos pelo São Paulo, 13 como titular, marca um gol, ganha 65% dos duelos defensivos, aquele estava bem colocado, mas também foi abaixo na bola aérea, 52% apenas. Retomou a posse de bola em média 8,8 vezes, a cada 90 minutos, e acertou 91% dos passes que tentou. Então, assim, é um jogador que tem apenas 20 jogos, né, como profissional, em equipes profissionais, vamos colocar assim, equipes principais profissionais, né, para ficar 100%, correto, e vinha tendo um bom destaque no São Paulo, tanto que foi comprado pelo West Ham, tá bom? Então, voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de mais essa contratação, Luizão chegando para reforçar o Corinthians. Bem, galera, dos termos que têm sido divulgados aí na imprensa, que o jogador vai chegar com um empréstimo gratuito, com uma opção de compra, sem grandes custos para os cofres do Corinthians, me parece uma boa oportunidade de mercado, de você tentar recuperar um zagueiro que começou muito bem a sua carreira, era bem promissor, enquanto esteve no futebol no Brasil, e acabou não conseguindo dar esse passo a mais no futebol internacional, principalmente no mais competitivo, que era na Inglaterra. Um zagueiro que ainda tem que desenvolver muitas características do seu jogo, mas pode ser nesse momento uma boa composição de elenco para o Corinthians, se ele conseguir se recuperar, voltar a mostrar o que a gente via, principalmente nas categorias de base, pode ser um bom achado do Corinthians, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda, na minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu!